849.924,12 reais, prêmio da Loto Fácil, concurso 1126, que saiu aqui, nesta lotérica, que é a lotérica Rio do Meio, e que até hoje, ninguém apareceu na Caixa Econômica Federal e automaticamente a lotérica seria avisada, notificada, de que teria recebido o prêmio. Pois é. Quem ganhou? Onde está o Ferizardo? Nós estamos aqui na lotérica Rio do Meio, para conversar com o pessoal que está na fila também, para saber esse valor todo. O senhor é o... Valdemir. Seu Valdemir, Rio Pequeno, desculpa, eu falei Rio do Meio, mas é Rio Pequeno. Seu Valdemir, uma boa quantia, né? Bastante. Boa, boa quantia para final do ano ainda. Uma ótima quantia para passar o final do ano, guardar, poupar, porque não é... É uma boa quantia, mas se não tomar conta, logo, logo, evapora. O senhor não jogou sexta? Joguei, joguei aqui também, mas não fui eu. Não tem nenhum amigo que está meio sumido, assim, desde sexta-feira? Não, não, não. Que eu saiba, não. É? Não. Não foi nenhum conhecido? Não. Eu não sou daqui, mas jogo sempre aqui, que é o meu caminho para ir para Florianópolis, e aí eu jogo quase todo dia, segundas, quartas e sexta, eu jogo aqui. Dá para fazer esse valor aí, passar um final de ano bem diferente, né? Bem diferente, com certeza, com a família reunida, mas, como eu falei, tem que poupar ou senão evapora esse dinheiro. Tem que ter cabeça no lugar. É um prêmio bom, mas cautela. Confira aí novamente o resultado do Loto Fácil da última sexta-feira. Quem sabe não é você que ainda não sabe se ganhou, ou se já sabe, está bem quietinho, hein? Confira. 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 29, ou 24, ou 23, 24 e 25. 29 não tem. 23, 24 e 25. Este é o resultado do Loto Fácil. E aí? Está esperando o quê? Quase um milhão de reais saiu aqui na Lotérica Rio Pequeno. Então, sabe o que vamos fazer agora? Bora lá fazer uma fezinha, né? Vamos fazer uma fezinha. Quem sabe... Vamos fazer uma coisa aí. Vamos fazer uma coisa aqui. Obrigado.